Você nasceu no Rio de Janeiro, a primeira cidade que você foi depois de morar no Rio foi Florianópolis? Não, eu morei em Campinas com a minha mãe, né, que minha mãe é nascida lá e criada lá, então eu acabei morando um tempo lá, mas hoje eu já estou há seis anos, como você disse. Com experiência em vários lugares do mundo, Tóquio, Floripa, qual é a avaliação que você faz hoje do Rio de Janeiro? Olhando de fora, uma pessoa que tem um pouco de sotaque, que o pai deve gostar muito do Rio de Janeiro pela convivência com a seleção, o que você hoje pode dizer de opinião sobre o Rio de Janeiro? Eu gosto muito do Rio, mas hoje eu não troco Florianópolis pelo Rio de Janeiro, eu acho que além de estar muito bem adaptado aqui, acho que as pessoas aqui são muito acolhedoras, desde o início, acho que as pessoas mesmo são carinhosas, acho que isso aí faz com que... Você sente um pouco mais de inocência no povo de Florianópolis em comparação com o Rio? Com certeza, acho que por tudo que acontece no Rio, pela violência que às vezes até é controlada, mas que tem muito no Rio, acho que as pessoas elas são um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, estressadas ou um pouco mais severas mesmo umas com as outras, então... E ao mesmo tempo o carioca tem aquele jeitão dele e tal, eu sou carioca, então, mas eu gosto muito do Rio. E acho que a gente tem muito o que crescer, com essas Olimpíadas que estão por vir, eu acho que com certeza o Rio tem uma margem de crescimento muito grande, a gente espera que isso possa ajudar a crescer muito, mas hoje eu não troco o Rio por Florianópolis. Nossa entrevistada de hoje é o Bruninho. Quem é mais severo? Quem é mais durão? O pai ou a mãe? Ah, não, o pai, né? O pai, a mãe é tranquilão? A mãe é turu, né? Ela faz aquele papel de mãe de para, para de brigar com ele, deixa... A mãe é coruja, então vê jogo, sempre fala que eu jogo bem, sabe? É uma coisa... é bom, né? Às vezes é bom ter um equilíbrio, né? Que um só bate e o outro assopra, então acho que é mais ou menos assim a relação dos dois. A fama do seu pai é realmente de ser um cara durão. Você considera ele muito durão ou não é tanto como fala? Dentro da quadra ele é durão mesmo, ele é um cara rigoroso, né? É assim, rígido, é disciplinador, mas fora ele é um cara totalmente diferente. As pessoas não estão acostumadas a vê-lo fora da quadra e até quando alguém conhece um pouco mais ele, fica espantado, né? Com a mudança que ele tem de dentro para fora da quadra. É um cara muito calmo, tranquilo, assim, e bem diferente do que ele é dentro da quadra. É normal, é natural e é bom que a gente lembre muito das vitórias. Mas tem alguma derrota que marcou a vida do atleta, Bruninho, que mexeu com você e que fez você crescer e evoluir? Tem, claro. Acho que todas as derrotas elas fazem a gente aprender, né? Acho que mais até que nas vitórias, né? Na derrota a gente pensa muito, repensa o que a gente tem que fazer. E é frustrante no momento, a gente acaba desanimando, né? Por ter perdido, às vezes, uma competição importante. Mas é uma coisa que faz você querer lutar ainda mais, né? É uma coisa que faz você aprender. Eu acho que não tem como não citar, né? Acho que ano passado, tanto a Liga Mundial aqui no Brasil, que a gente acabou ficando fora do pódio, quanto as Olimpíadas foram momentos, assim, cruéis mesmo, assim. Eu acho que as Olimpíadas, acho que uma medalha de prata não tem que ser jamais uma coisa frustrante, né? Acho que são poucas medalhas que o Brasil consegue e conseguir uma medalha de prata não é uma coisa ruim, entendeu? Mas eu acredito que, assim, aquele grupo, eu vendo aqueles atletas desde 2006, quando eu comecei a participar da seleção, como o Giba, como o Gustavo, como o Anderson, André Heller, e você vê a paixão que eles estão todos os dias, às 7 da manhã, treinando, e com mais de 32 anos, 33 anos, e os caras ralando, né? Então, aquilo ali, eu achei que eles mereciam muito aquela medalha de ouro. Qual é a média de idade da seleção? Agora, a gente abaixou bastante, mas naquela época ali era para mais de 30, né? Você é um dos mais novos ainda? Eu ainda sou um dos mais novos. Qual é o lado positivo e o lado negativo de ser um dos mais novos? Acho que você tem mais tempo, né? Eu penso assim, pelo menos, se eu continuar bem, se eu continuar treinando bem, se eu continuar evoluindo, eu tenho mais tempo de seleção, então eu tenho que pensar assim. Mas é claro que jogadores mais velhos podem ter mais experiência, né? Apesar de eu estar disputando tantas coisas e, de alguma maneira, já ser considerado um cara que já viveu bastante coisa, mas eu ainda sou um cara muito jovem, eu acho que eu tenho muito o que aprender ainda. Hoje, no nosso Bom Ivan, estamos conversando com o Bruninho, ele que aceitou nosso convite, está aqui nos nossos estúdios, na linda loja de móveis Forma Bela. A gente vai para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente continua conversando com o Bruninho, a gente vai mostrar para vocês como foi o lançamento da coleção Primavera-Verão 2010 do Salão Werner, que foi muito legal na semana passada e aconteceu, claro, em Florianópolis. Vamos para um breve intervalo comercial. Em seguida, voltamos aqui com os nossos estúdios, na linda loja de móveis Forma Bela, hoje recebendo a fera, Bruninho. Vox Volkswagen e Forma Bela Móveis apresentam Paul Vivant, oferecimento, e o campanário, Village Resort, espágio atual desde sempre, Clube Casa, Beira Mar Shopping e 7 de setembro, oficial Paris, no Beira Mar Shopping. Eristop, vodka from the land of the world, aprecie com moderação. Floripa Shopping, o shopping de Florianópolis. Smart Homes, automação residencial. Village da Montanha, Rancho Queimado. De volta com o nosso Bom Vivant, transmitido dos nossos estúdios, na linda loja de móveis Forma Bela. Você sabe que o nosso programa vai ao ar todos os domingos, às 11 da noite, aqui na Record News, seu canal de informação, 24 horas por dia, em Santa Catarina, transmitido pela Record News Santa Catarina. Seguinte, hoje a gente está recebendo aqui com muita honra, e com muito prazer, e com muita responsabilidade, afinal de contas, ele é uma das feras da seleção brasileira de vôleibol. O nosso entrevistado de hoje é Bruno Mossa de Resende, o nosso Bruninho. Bruninho, o que significa para um atleta jogar em Florianópolis, uma cidade que tem uma boa infraestrutura, não tanto para o esporte, que nós ainda somos deficientes, e é uma vergonha para nós, temos um time, uma equipe do porte da CIMED, e que não temos um grande ginásio onde a gente possa realmente dizer, olha, que legal ver o lotado para 20, 30 mil pessoas. Mas o que significa morar em uma cidade tranquila, mais segura? Eu acho que... Isso reflete dentro de quadro? Com certeza. Você tem uma cidade com segurança, onde quem tem família, possa trazer a família e viver tranquilo, onde você tem praia para poder aproveitar num final de semana de folga. Eu acho que, com certeza, reflete muito na quadra. Acho que o astral é outro. Às vezes mesmo, quando a gente tem uma época de treinamento, que a gente possa fazer uma pré-temporada, treinar na areia, treinar na praia, já dá um outro astral também, porque você fica só no ginásio, aquela coisa e tal. Então, quando você pode mesclar os treinamentos, acho que isso tudo ajuda. Acho que o jogador está cada vez mais de bem com a vida. A sensação que eu tenho, cara, de ver o levantador, ele parece um cara meio intocável dentro do time. Roda todo mundo, entra, sai, mas o levantador é aquele cara que, vamos dizer, ele tem um lugar um pouco mais fiel. É a impressão, ou realmente ele é um cara que sai pouco da equipe? Olha... É como se fosse o goleiro do time? É, eu vou dizer assim, é o armador no basquete, o cara que tem que estar pensando o tempo inteiro. E às vezes você trocar muito de levantador, acaba perdendo um pouco o entrosamento dos atletas. Então, quando você já tem um levantador ali que é considerado titular, às vezes ele sai menos, a não ser que ele esteja jogando muito mal no dia. Mas às vezes o levantador, ele é um cara muito importante para a equipe no lance da distribuição, no lance da armação das jogadas. Você estava falando que é muito importante, assim, ah, às vezes o cara está mal no dia. O que faz um jogador estar mal num dia específico? Olha, às vezes... Coisas externas influenciam? Pode influenciar, cara. Às vezes eu acho que... A preparação feita por você mesmo no dia, aquela concentração que você teve no dia, ela não foi tão... tão focada, vamos dizer assim, sabe? Não foi tão perfeita. É possível ajustar durante o jogo? É possível, acho que é possível. Você consegue crescer durante a partida, você consegue melhorar durante a partida. Quem é que pode auxiliar isso? O técnico ou a equipe chegar e... Tudo. Acho que todos podem ajudar. Você vê que o jogador está abaixo, que ele não... De repente, naquele dia, ele está um pouco mais explicente e tal. Chega outro atleta e fala, ó, cobra um pouco dele. Ou o técnico dá uma bronca nele, ele já percebe que é verdade, não, eu estou um pouco abaixo e aí ele vai querer crescer também. Eu acho que isso aí depende muito do grupo mesmo. Como é que você fez a escolha de ser levantador? Vou falar que foi um pouco a causa da altura, né? Porque como eu parei no 1,90, eu até tinha vontade de ser atacante, então acho que qualquer um... É igual no futebol, né? Todo mundo quer fazer gol. E no vôlei, todo mundo quer fazer ponto, vamos dizer assim. Impressão minha ou o levantador é um dos que mais correm dentro da quadra? É, é um dos que mais correm pelo fato de ter que buscar bolas, né? A segunda bola, vamos dizer assim, sempre é dele. Então, é um cara que tem que estar correndo bastante, né? Mas tem um lado positivo que não recebe aquelas pancadas, né? É, às vezes até sobra, né? Na defesa e tal, não como o Líbero. O Líbero é, vamos dizer assim, é um saco de pancada mesmo, né? O braço do Líbero, ele fica muito vermelho depois de uma partida? Ou é acostuma? Eu acho que é acostuma, acostuma. No início até, vamos dizer assim, o cara fica três semanas de folga, aí volta aos treinamentos, toma muita bolada, muita bolada, muita bolada, aí fica, aí até tem que usar uma bandagem e tal, mas bem no início, depois que acostuma, meu amigo, aí vai embora.